Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Entramos no mês de novembro, o penúltimo mês deste ano, 2021, o ano da comunhão para nós, na comunidade de coração fiel. Estamos vivendo tempos tão delicados, tão exigentes para todos nós. A direção espiritual deste mês quer te ajudar a consolar, a alegrar, a trazer para o coração de Jesus uma experiência de alegria. Então fica aqui o convite. Que tal, juntos, neste mês de novembro, levarmos ao coração de Jesus um grande presente? E que presente melhor seria, se não dar ao coração de Jesus aquilo que Ele mais deseja? Eu acho que ao longo dos nossos encontros aqui, na direção espiritual, você já aprendeu o que, de fato, deseja o coração de Jesus. Ele quer o nosso coração. O melhor presente que podemos oferecer ao Divino Redentor é o nosso coração. É por isso que hoje quero te convidar a refletir sobre esse tema. O coração de Jesus é consolado pelo zelo pelas almas. transportemos-nos novamente ao Getsemane. O lugar onde Nosso Senhor experimentou aquilo que a tradição da igreja chama de suprema angústia. Qual é o motivo das lágrimas de sangue de Nosso Senhor? Do suor de sangue de Jesus? Qual é o motivo daquela dor tremenda que visitou o coração do Senhor, fazendo com que Ele se sentisse em profunda depressão? Jesus sofreu porque, naquele momento do Getsemane, lhe foi revelado a quantidade de pessoas, de corações, de almas, que recusariam a sua palavra, que não fariam a adesão plena da inteligência e da vontade ao anúncio do seu Evangelho. Se foi isso que trouxe sofrimento para o coração de Jesus, aquilo que pode consolar o coração do Senhor é exatamente a certeza de que há almas, pessoas, que podem acolhê-lo, que podem recebê-lo e que desejam amá-lo. É por isso que, quando eu e você nos dedicamos à obra de evangelização, quando decidimos pelo testemunho de vida e pela missão na paróquia, na diocese, na comunidade, pela vida sincera como missionário, como padre, quando fazemos isso, nós estamos evangelizando. E a obra da evangelização se dá exatamente quando corações são conquistados para Jesus. É disso que se trata o zelo pelas almas. Atenção, não se trata aqui de uma linguagem espiritualista, porque o ser humano, o homem, é corpo e alma. Quando a gente vê nos escritos dos santos, nas práticas espirituais, espirituais, essa palavra, o zelo pelas almas, o cuidado pelas almas, é preciso que nós entendamos que se trata do ser humano por completo. Então, quando eu me preocupo, eu me dedico a evangelizar as pessoas, eu estou trazendo para Jesus aquilo que o consola. O maior consolo do coração dele é esse. é por isso que nós já até aprendemos, já ouvimos tantas vezes aquela expressão, não é, de Jesus no Calvário, crucificado, e ele fala tenho sede. Sede de quê? Sede de almas. Sede de mim. Sede de você. A divina providência colocou você na minha vida para que, através da direção espiritual, eu, como um pai, te oriente. Agora, eu, em nome de Deus, quero pedir a você, pedir a você, para dedicar a sua vida em favor da evangelização daqueles que estão perto de você. isso fará com que muitas pessoas conheçam o Senhor. Não tenha medo de servir a Deus por meio da evangelização. Na sua paróquia, na sua comunidade, não fique com vergonha de testemunhar que você é de Deus, que você pertence à igreja. Nunca, como agora, o mundo precisou tanto de testemunhas. Inclusive, neste ambiente hostil do mundo atual, aonde, quando nos declaramos religiosos, nos declaramos de Jesus Cristo, podemos, inclusive, ser acusados de intolerantes. Não tenha medo nas suas redes sociais, no ambiente do seu trabalho, da sua faculdade. Não tenha vergonha de falar de Deus, anunciar o Senhor. Eu me lembro do que aconteceu com um grande amigo meu, um bispo, que Deus o tenha, saudoso, Dom Rafael Cifuentes. Ele, um dia, partilhando conosco uma experiência dele, me deixou impressionado, porque ele conta que, andando pelas ruas do centro do Rio de Janeiro, o menino se aproxima dele, a queima-roupa diz assim, Oi, eu tenho um convite para o Senhor. E ele falou, pois não, meu filho, vem aqui na minha igreja, o meu pastor está fazendo uma oração. e aí o Dom Rafael, que estava de batina, estava com a cruz de bispo, tudo, falou, mas meu filho, você não sabe que eu sou bispo católico? E o menino respondeu, não tem problema, Jesus te ama do mesmo jeito. a coragem daquele menino, que, embora protestante, não se deixou prender pelo respeito humano. E quis evangelizar o bispo. E ele, contando isso para nós, dizia, como seria interessante se todos os católicos tivessem essa ousadia. Este ousar no Espírito é sinal do zelo pelas almas, o zelo pelos corações que podem consolar o coração de Jesus. Você pode fazer isso evangelizando, pregando, testemunhando nas redes sociais, mas principalmente por meio da oração. Rezar sempre pela conversão dos pecadores. Implorar a Deus, a graça, oferecer sacrifícios pela conversão dos pecadores. Porque são os pecadores que, ao se condenarem, geraram tanto sofrimento ao coração de Jesus. Eu e você, neste mês de novembro, somos chamados pelo Senhor para consolar o seu sagrado coração. Como? pelo zelo buscando, trazendo para perto do coração de Jesus outros corações. O zelo pelas almas. E para isso, quero sugerir como ejaculatória neste mês de novembro, que você, durante o dia, sempre que se lembrar dessa recomendação, dessa direção espiritual, que você reze assim, ó coração de Jesus. Fazei que todos os pecadores se convertam e vos amem. Ó coração de Jesus, fazei que todos os pecadores se convertam e vos amem. Ó coração de Jesus, fazei que todos os pecadores se convertam e vos amem. Vamos orar. Ó coração amabilíssimo de meu divino Salvador, coração digno de reinar sem partilho em todos os corações. Quem me dera poder fazer conhecer a todos os homens o amor que lhes tendes e os favores com que acumulais as almas que vos amam sem reserva. Ó coração amantíssimo, muito infeliz é o coração que não vos ama, pois, Senhor, vós morrestes na cruz sem alívio algum por amor dos homens. Como, depois disto, estes mesmos homens podem viver sem pensar em vós? Ó amor de Deus, ó ingratidão dos homens. Ah, meu Jesus, quão pouco sois amado, insensato que sou, eu mesmo vivi tantos anos sem pensar em vós, acumulando faltas sobre faltas. Amadíssimo Redentor meu, o que me faz gemer é menos ter merecido vossa ira que ter desprezado vosso amor. Ó dores de Jesus, ó ignomínias de Jesus, ó chagas de Jesus, ó morte de Jesus, fixai-vos no meu coração. nele vivia sem cessar vossa doce lembrança para continuamente me estimular e me inflamar em vosso amor. Eu vos amo, meu Jesus, eu vos amo, meu soberano bem, eu vos amo, meu amor, meu tudo, eu vos amo sem reserva e quero vos amar sempre. Ah, não permitais que eu tenha ainda a desgraça de vos deixar e vos perder. Fazei que eu seja todo para vós. Concedei-me esta graça pelos merecimentos da vossa morte. Nela ponho toda minha confiança. Confio igualmente em vós, ó Maria, minha augusta rainha. Fazei que eu ame a Jesus Cristo e sede também, meu amor, vós que sois minha mãe e minha esperança. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.